Pessoal, ontem a gente falou sobre a Netflix, mas hoje vamos falar sobre outras empresas também que lacraram e não lucraram nessa história. Vamos entender quem é que está passando aperto por aqui. Essas notícias foram sugeridas por Overdose de Atila, Baiano, Anarcoca e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O negócio de quem lacra e não tem muito sucesso nos negócios está expandindo. E um caso clássico agora foi a CNN+, ou CNN+. O que é isso? A CNN, vocês conhecem, é uma rede de televisão americana que é focada em notícias, só dá notícia o tempo todo. Foi a pioneira nesse tipo de jornalismo lá nos Estados Unidos, depois se expandiu para o Brasil e para vários outros lugares. Mas aqui no Brasil a Globo criou a Globo News, que era basicamente a mesma ideia. Mas a CNN foi a primeira rede de televisão focada em notícia. Notícia o tempo todo, 24 horas por dia. E teve muito sucesso no início, só que de uns tempos para cá ela debandou para o lado político e tem feito propaganda democrata direta lá nos Estados Unidos. Virou uma coisa extremamente partidária e coisa e tal. E não tem nada errado com isso, eu não vejo problema nenhum. O único problema que tem isso na prática é que esse público dela está cada vez menor, como a gente percebe. Eles estão com problemas. A primeira coisa que eles pensaram é a mesma questão da Globo aqui no Brasil. A gente já explicou. A Globo tem uma estrutura enorme, ela é competente, sabe fazer conteúdo de qualidade e coisa e tal. Embora o discorde do viés político deles não tem como discordar da capacidade técnica deles de fazer bons produtos. E o que eles perceberam, o que a Globo percebeu, a CNN percebeu também, é que o mundo está se movendo para o streaming. As pessoas querem assistir notícias agora, como querem assistir novelas, filmes, seriados e coisa e tal, na hora que elas quiserem escutar. Não querem mais aquele negócio de televisão que fica passando um programa, que você tem que se programar para assistir o programa naquela hora. Não, o pessoal quer, quer ver a coisa, a hora que dá vontade e coisa e tal. Então, da mesma forma que a Globo aqui no Brasil criou a Globoplay, a CNN criou essa CNN Plus, que seria o serviço de assinatura da CNN. Da mesma forma que você tem a Globoplay, você pode assinar e pode ver os programas e coisa e tal. E criou isso no dia 29 de março. 29 de março, caramba, outro dia mesmo. E já encerrou. Falou que vai encerrar as atividades no dia 30 de abril. Por dois motivos. Primeiro, porque a campanha, a quantidade de assinantes foi bem aquém do que eles esperavam. Eles esperavam na faixa de 2 milhões de assinantes, tiveram 150 mil. Então, foi muito pouca coisa, dado o tamanho da CNN, dado o alcance que eles esperavam ter lá nos Estados Unidos. E, além disso, houve uma fusão também do grupo deles com a Warner Bros. Então, no final das contas, eles resolveram fazer essa reestruturação. Mas está na cara que se o negócio tivesse sido um sucesso, não iriam reestruturar e acabar com a CNN Plus. Já demitiram todo mundo, falaram que vão pagar o salário por mais um tempo, vão tentar realocar as pessoas na própria empresa, mas que, na prática, vão extinguir a CNN Plus e acabou o negócio um mês que teve de CNN Plus por aí. Um fracasso realmente grande. Isso deve doer, porque, no final das contas, foi um bocado de dinheiro que eles investiram no negócio que não deu certo. A estratégia nova deles é fazer um novo serviço de streaming, mas, dessa vez, incluindo mais coisas. Então, não vai ser só a CNN Plus, vai ser mais coisas. Eu não sei se eles vão com essa nova estratégia ou não, porque, no final das contas, para para pensar. Eles poderiam ter mantido a CNN Plus e só mudado de nome, ou só incluído outras coisas ali também. O fato de eles terem acabado com a CNN Plus é realmente porque falhou o negócio. Não tem jeito. Lacrou, 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 lacrou e acabou não lucrando. E não é só isso, não. Parece que a Globo também teve algumas falências, fechou uma sucursal, demitiu todos os funcionários. Ok, não era uma sucursal muito grande, tá, gente? Era sucursal na cidade de Dracena, em São Paulo, que tinha alguns poucos funcionários, foram demitidos e coisa e tal, mas, assim, mostra mais uma diminuição do tamanho da Rede Globo nesse tipo de situação. Enfim, mais um problema para a Globo. A gente já tinha falado sobre isso. Eles têm esse problema mesmo, eles têm que partir para o lado do streaming. Isso é o futuro da informação na internet. Enfim, outra coisa que está atrapalhando muito a Globo é o BBB, o Big Brother Brasil. Por quê? Porque essa versão deles flopou completamente, né? É um programa, hoje é o programa que dá mais dinheiro para a Globo, porque tem uma audiência muito grande. Eu fico imaginando quem são essas pessoas que assistem Big Brother, né? Mas, aparentemente, tem. Só que, esse ano, mesmo as pessoas que gostam de Big Brother não gostaram deste Big Brother. Não sei se teve lacração de mais ou teve lacração de menos, eu não sei qual foi o motivo do problema todo aí, mas estão acusando de um monte de coisa. Aí tem gente dizendo que foi racismo, porque parece que agora só tem homem na casa, não tem mais nenhuma mulher, já eliminaram todas as mulheres. Sendo que, na verdade, assim, pode ser que racismo nessa instância. Mas, na prática, se você pegar a história do Big Brother Brasil, só houve dois homens que ganharam o programa em toda a história. Esse já é o Big Brother 22. Então, assim, já está nove a um para as mulheres, em termos de placar, em relação aos homens. Muito mais mulheres ganharam o programa do que homens. O fato desse agora vai ser um homem também, porque só sobrou um homem lá no final, muda muito pouco nessa conta aí. Chamar de machista é realmente estranho isso daí. O que mostra que realmente houve algum problema. Esse BBB não engrenou. Isso é um problema para a Globo, né? Porque esse BBB, como ela já vendeu as cotas de patrocínio antes, ela não teve problema nenhum. Ela recebeu a grana. Ah, o BBB não foi bom? Não tem problema nenhum. O patrocínio já estava pago. Só que, agora, para o próximo BBB, os anunciantes vão ficar com o pé atrás. Mas, não, peraí, eu anunciei, eu paguei anúncio naquele BBB do ano passado e foi ruim, não teve tanta visualização, o pessoal não gostou, não estavam comentando tanto. Então, isso pode ser muito ruim para a Globo, porque, como eu disse, é o principal, é o carro-chefe da emissora, neste momento, que dá mais dinheiro, é o Big Brother. E, no final das contas, a gente mostra como é que, ao final, é a questão da lacração mesmo, esse tipo de coisa. Pelo menos, é um fator muito importante. Não vou dizer que é um único fator, mas é um fator importante. A Jovem Pan, por exemplo, que tem investido numa linha um pouco mais central. O pessoal está falando que é alinhada com o Bolsonaro aqui. Eu não concordo com isso, não, tá? Eles criticam o Bolsonaro pra caramba. Tem alguns programas lá que são mais alinhados com o Bolsonaro, mas, na média, ela é bem diversificada, a Jovem Pan, em termos de opinião política. E daí, só com isso, ela não está no extremo da esquerda lacradora, ela já tem crescido bastante, já aumenta a pressão na CNN, está cada vez maior, aqui aumentou o faturamento, aumentou a audiência. A CNN está indo bem neste ramo aí. Eu já falei pra vocês que eu acho uma besteira a Jovem Pan estar investindo nessa área, porque, como eu disse, está todo mundo saindo da TV aberta e indo para o streaming, indo pra internet, né? Mas, de qualquer forma, eu reconheço, ainda deve ter uma boa parte de pessoas aí que ainda assistem só televisão. Então, segundo o pessoal da Jovem Pan, ainda tem algum público nesses lugares. Então, realmente, é uma coisa interessante, né? Dá pra ver que o problema é esse. Durante muito tempo, as emissoras de televisão determinavam o pensamento das pessoas aqui no Brasil. Como tinha muito poucas, a gente acabava sendo teleguiado por esse pessoal. Agora que você tem informação vinda de todos os lados, as emissoras estão perdidas. Elas estão querendo se ater à esquerda, se ater à lacração, que é a bolha que eles estão, né? Eles, você imagina, um jornalista ali da Globo, tem um monte de amigos que são também jornalistas da Globo, e tá todo mundo naquela bolhazinha da esquerda ali, tá achando que não, o problema é falta de lacração. Temos que lacrar mais, e daí vai mais pra esquerda ainda, e esquece de que a lei do mercado é dura. Se você não atende o que o seu público quer, você acaba perdendo o mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.